Fala pescador, PG aqui para mais uma super dica do PG. Galera, respondendo aí uma porrada de perguntas, chegou pelo meu Instagram, pelo meu WhatsApp, muita gente perguntando também pelo Facebook, até demorei um pouquinho para soltar esse vídeo para ver, porque muita coisa eu tenho respondido também pelas lives, quem não acompanha as lives, comece a acompanhar todas as quartas-feiras e sextas-feiras aqui pelo canal, sempre às 8 horas ao vivo. A pergunta é o seguinte, PG, esfriou, está frio, não estou pegando nada, nada de peixe. E aí, o que eu faço? Paro de pescar, espero esquentar e volto a pescar. Vamos lá que eu vou tentar ajudar. Valeu, valeu, valeu. Bom, galera, seguinte, vamos falar então sobre a pergunta, a pergunta mais perguntada agora na época de frio. Agora que esfriou, o pessoal realmente, a dúvida é essa, né? O pessoal fica com medo de não pegar nada. O que acontece, na verdade, gente, é o seguinte, a pescaria, ela muda de configuração, né? Você tem que adaptar a sua pescaria para a época de inverno. Muita gente acaba batendo, o camarada sai para pescar e ele faz a mesma sequência, a mesma pescaria, na época de primavera e verão, ele faz agora outono e inverno, né? Nós já estamos no inverno, mas mesmo outono também serve a mesma coisa. E isso vai servir para o ano que vem, para o outro mês, para o outro ano, né? Então fica a dica aí para vocês. Não dá para você fazer a mesma pescaria, você tem que mudar a estratégia. Então eu vou passar diversas coisas para você, vou tentar ser o mais detalhado possível para tentar ajudar vocês, porque é uma pergunta que tem vindo aí com muita constância e todo ano o pessoal pergunta isso. Então vamos ver se a gente consegue fazer um balanço geral aí para tentar ajudar você, meu amigo pescador. Show de bola, vamos lá, né? Eu vou tentar dividir da seguinte forma. Eu vou tentar colocar para vocês ambiente por ambiente e o que é melhor para ser feito em cada ambiente para você tentar ter uma pescaria mais produtiva. Primeira coisa que a gente tem que saber que agora, no inverno, os peixes mudam, né? Você tem, por exemplo, ambiente de pescaria de robalo, né? Vamos falar especificamente de robalo e depois eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente de tucunaré para não ficar uma coisa também muito gigante, né? Vamos falar primeiro de robalo. Nesse vídeo nós vamos falar de robalo, tá? Quais são os ambientes que você pode encontrar o robalo? Dentro dos rios, dentro do estuário. Então são rios com formações de mangue, tá? Outro ambiente você pode encontrar canais mais largos, embocadura, entrada, barra, tá? Entrada da junção do mar com o rio. Em alguns lugares é só a junção e em outros lugares você tem o ambiente de porto acoplado a isso aí. É um outro ambiente. E você tem também o ambiente de costeira. É um terceiro ambiente. E tem uma quarta possibilidade que é uma pescaria também noturna. Então vamos começar, vamos começar pelo começo, vamos começar lá pelo mangue, né? Vamos começar pelo mangue, né? Que é um ambiente que o robalo frequenta e frequenta bastante. Mesmo no inverno ele frequenta. O que acontece com o ambiente de mangue? Principalmente o que acontece em geral nessa época que é um pouco mais fria. A tendência é você realmente encontrar uma água mais limpa, tá? Salvo guardo quando você tem chuvas, dois, três dias de chuva. Aí você vai encontrar uma água suja, mas aí vale pra verão, vale pra inverno. Então vamos partir do princípio que a água é uma água limpa. E nessa época a água fica bastante limpa. O que acontece? Vamos lá. Ambiente de mangue. Mas antes, antes de continuar com o vídeo, ó, desce aqui a barra de enrolamento, se inscreva no canal. Nós temos aí vídeos quase que todo dia com dicas, com pescarias, com tudo que a gente faz com muito, muito carinho aí pra poder deixar sua pescaria muito mais produtiva. E dá aquele joinha. O joinha é muito importante pra gente, pra gente realmente botar aí o vídeo na visualização do YouTube. Ajuda muitíssimo o canal. Eu agradeço muito de coração. Valeu? Com água limpa. Pescaria engalhada com plugues, tá? Você tem a tendência, nessa época, de encontrar pouquíssimos flechas. Flecha, pra quem não sabe, é aquele robalo que cresce mais. Ele é mais abusado. Ele é um pouco mais agressivo. E é o que o pescador geralmente procura com mais avidez. É o troféu maior, né? Então você vai encontrar flechas geralmente menores. E a incidência de robalos pevas, nessa época, é muito maior do peva do que do flecha. Nós estamos falando nisso em relação aqui. Divisa de Rio de Janeiro pra sentido Rio Grande do Sul, tá? Pra Nordeste, teria que fazer um outro vídeo. Vamos dividir dessa forma. Pescaria de plugues. É mais complicado você conseguir fazer o peixe, nessa época, subir na superfície. É bem mais complicado. Lembrando que o peixe, nessa época, ele tem a tendência de querer economizar energia. Então ele fica um peixe mais letárgico. E ele vai sair se ele tiver oportunidade de pegar a isca e conseguir comer essa isca com o menor esforço possível. Devido a característica da água mais fria mesmo. Então, pra ele subir lá na superfície, só se você realmente estiver num local com incidência de bastante comida. Então ali já tem um comedouro meio que formado, já existe um frenesi de alimentação. E aí sim, nesse caso, você tem condição de subir na superfície. Porque nessa época, inclusive, ele tem a tendência de, se ele tiver oportunidade de gastar uma grande energia, mas comer muito pra depois ficar mais letárgico, ele vai fazer. Quando você tem um comedouro, quando você tem ali a incidência de bastante comida, ele tá ali atacando e aí ele sobe na superfície. Salvo o contrário, se você não vê que tem incidência de peixinhos. Por que peixinhos? Nessa época, você não tem a incidência de camarão, que é o principal alimento dele. Camarão não tá no canal nessa época. Você não tem camarão. A dificuldade até dos ribeirinhos de conseguir camarão natural é muito grande. Em certos casos, você tem até a incidência do pessoal que vende camarão vivo aí, pros pescadores que pescam lá com as roubaleiras e tudo mais, pescaria de rodada, você tem a incidência de camarão de cativeiro. O camarão sobe o preço, muda a característica até da pescaria de quem pesca com roubaleira. Então, o que acontece? Primeira coisa, diminuir o tamanho das iscas. Você vai usar plugues menores, pequenos. Porque um peixe maior significa... Um peixinho, um plugue maior, muito grande, significa lá pro roubá-lo, olha, eu tenho que gastar mais energia pra poder depredar essa isca. Então, às vezes ele refuga. Às vezes ele nem ataca. Então, peixes pequenos. Plugues pequenos. Eu vou dar alguns exemplos de plugue de superfície. Pode bater na superfície? Pode. A incidência vai ser maior quando você tiver a incidência de peixinho. Você vai olhar, vai ver se lá tem saverinha, sarapó, muita filhotada, por exemplo, de tainha. Aí você tem a tendência aí de ele subir na superfície. Caso contrário, é melhor iscas de meia-água. E eu vou dar a ideia pra vocês. Pra mim, nessa época, as iscas que tem funcionado melhor são essas que eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar primeiro pela superfície, tá? Superfície, uma isca que tem funcionado muitíssimo bem pra mim é a tapinha da KV. Funciona muito. Principalmente essas cores mais claras. Lembrando que nessa época a tendência é a cor da água tá bem clarinha. Então, uma isca que funciona muito bem pra mim é a tapinha, tá? Eu vou passar alguns modelos de cores pra vocês terem uma ideia. Então, essa aqui funciona muito bem. Essa aqui funciona muito bem. E essas... Essas aqui também funcionam muitíssimo bem, tá? Laranjinha com a barriga transparente. Funciona muito bem. E essa aqui que é totalmente assim, transparente, também funciona muitíssimo bem. Lembrando também, fica a dica. O trabalho da isca é um trabalho onde você vai bater mais ela, espalhar mais água na superfície. Pra chamar bastante, pra provocar bastante o bicho mesmo. Pra conseguir fazer ele subir, tá? Mais um trabalho lento. É muito mais chamada. Então, a isca vai bater na água assim, ó. Imagina que ela tá aqui, ó. Então, é um trabalho lento. Pouco recolhimento de linha e muita batida na água. Lembrando, sempre deixando a linha com aquela folga pra você conseguir fazer aquela explosão na superfície. Outra isca que funciona muito bem nesse período é a charutinha, tá? Você pode perceber que mais ou menos vão se assemelhar às cores. Porque são as cores que realmente nessa época funcionam batata. A charutinha, em relação à tapinha, é uma isca que você consegue patinar mais no local. Então, você consegue trabalhar ela até mais rápida. Mas como ela tem um deslocamento quase nulo, tá? Ela tem uma característica de trabalho diferente da tapinha. Então, é legal você ter das duas, porque o trabalho muda. E essa isca funciona demais no inverno. Tem um tamanho legalzinho pra trabalhar no inverno. Essa cor, né? Verde. Transparente é muito boa. Transparente, com a cabeça amarela, funciona pra caramba. A laranja, né? Laranja com transparente também funciona muitíssimo bem. Branquinha osso também vai muito legal nessa época. E uma cor que não pode faltar, inclusive na tapinha que eu não tinha aqui pra mostrar pra vocês, é a cromada. A cromada é a isca, nessa época, que tem a tendência a funcionar melhor de todas. Por quê? Lembrando, a comida que o peixe tá acostumado a comer nessa época são peixinhos. E peixinho tem cor de quê? Cor de peixe. Então, se assemelha muito mais pro cromo. E o cromo, nessa época, funciona muitíssimo bem. Uma outra isca que funciona muito bem nessa época é a Lips Stick. O tamanho, o tipo do trabalho é espetacular. É muito bom. Vale muito a pena. E essas três cores que eu vou mostrar pra você, se você tiver na sua caixa, você vai se dar muito bem. Então, essa aqui, branquinho com amarelo. Essa aqui, transparente com a cabeça roxa, vai legal. A laranjinha também vai legal. E a rosa, rosa com transparente, que eu não tenho aqui pra mostrar, vai muito bem. Eu tenho dela no sistema TweetBate. A Lips TweetBate, muda aqui a angulação do pitão. Se você ver a Lips Stick, o pitão é na frente. A Lips TweetBate, o pitão é aqui em cima. Mas, Patrícia, por que você tá mostrando duas iscas TweetBate? Geralmente, o TweetBate não funciona pra roubá-lo. Mas, esse TweetBate da KV funciona muitíssimo bem. O equilíbrio dele é um equilíbrio que deixa a isca praticamente como um stick. Você consegue trabalhar ela na chamadinha. E ela tem uma vantagem nessa época do inverno. Você consegue afundar um pouquinho. Mais do que o stick. Então, é uma isca indispensável pra essa época. Você vai trabalhar na chamadinha, trabalhar na chamadinha. Aí, você dá uma afundadinha nela. Geralmente, é aí que o peixe vai pegar. Dá pra você fazer um stick também. Mas, com o TweetBate, em certos casos, vai te dar um resultado, inclusive, até melhor. É uma isca muito aconselhável pra essa época. Uma isca que vai muito legal nessa época. Que tem me dado resultado demais de meia água. É a Aero. Essa cor aqui é fantástica pra essa época. Ela é músico com transparente. É uma cor muito boa pra essa época. E essa isca aqui, ela é simplesmente fenomenal. Costumo dizer que essa isca aqui é a isca que eu coloco quando a coisa tá feia. Quando a coisa tá feia, é essa isca aqui que eu coloco. Essa cor também é muito boa. Nós temos lá na loja quatro cores nessa isca. Algumas, inclusive, estão até em falta no mercado devido ao custo-benefício dessa isca. É uma isca barata, mas que pega demais. Vou até mostrar um detalhe. É uma isca fantástica. Super meia cabadinha. E pega muito. Essa aqui não pode faltar. Existem outras meia águas que vão funcionar também. Mas essa aqui eu resolvi mostrar porque essa aqui ela é espetacular. Essa aqui pega e pega muito. Certo? Isso pra pescaria de mangue. Aí você tá fazendo essas tentativas e não tá dando resultado, aí eu vou dar uma dica pra você. Parte um pouquinho pra fazer as pescarias com softs, trabalhando ele na meia água. Eu vou mostrar um tamanho grande, só pra você ter uma ideia. Mas assim, você vê aqui que é um camarão, tá? Um camarão com os offset anti-rosco. O peixe pegou, tá? O peixe pegou, vai ser fisgado aqui, ó. Tá? Eu tô com um tamanho grande exatamente pra mostrar pra você. Geralmente você pode colocar uma chumbada na barriga, pode usar esse tipo de camarão tradicional. Eu gosto mesmo de usar, nesse caso, eu gosto de usar o meu amigo Joey. Eu acho ele fantástico pra essa época. Funciona pra caramba. Às vezes não tá subindo no plug. Eu jogo o Joey, espero afundar só um pouquinho e venho trabalhando. Entra. E entra legal. Esse aqui é o Gro e esse aqui é o corzinho de chá com glitter. Essas duas cores aqui são fantásticas pra essa época. Essa isca funciona nessa época. Meu, de maneira fantástica. Tá? Uma outra isca que funciona muito bem com o offset é o cow. Cow jack. Tá? Com esse rabinho aqui de cobra, tá vendo? Essa isca é fantástica. Tem até um vídeo aqui no canal trabalhando essa isca. Essa isca é muito errática. E você com os offsets, você não tem problema de enrosco. Essas duas cores aqui, inclusive, são cores que funcionam muito bem pra essa época. Vale muito a pena. O cow, mas com um rabinho assim, que a gente chama de cow pedal. Esse rabinho aqui faz muita diferença, tá? Você pode usar ele com um anzolzinho igual assim pro Joey, tá? Um anzolzinho normal. O VMC, que a gente tem na loja também. Que fica muitíssimo legal. E essa aqui tem uma vantagem, que é o rabinho mexe, né? Você vem trabalhando, o rabinho vem dando uma vibrada. Ela funciona muito bem. Eu tenho dessa cor. Tenho dessa cor também, que funciona bem pra caramba. Mas essas cores claras, assim, geralmente vão funcionar muitíssimo bem. Se você tiver numa galhadinha, que ela é um pouco mais profunda, aí eu falaria pra você usar essa isca aqui, ó. Essa aqui é uma isca nova, é um lançamento no mercado. Tá vendendo demais. Tem um acabamento muito bom. Tem várias cores. Tem duas cores na loja. Essa branca com cabeça vermelha e uma outra palhacinho, que é fantástica pra essa época e pro Mung, tá? As duas vão pegar. Mas era legal você ter as duas, porque as duas vão dar os contrastes necessários. Só as duas já é o suficiente pra você. Não tá pegando uma, provavelmente vai pegar na outra. É uma isca de barbela maior, mas ela é uma isca que não afunda tanto assim. Rebola muito. E às vezes não tá batendo em nada. Pode ser que bata nessa. Só tem que tomar cuidado, porque o lugar ou a galhada tem que ser uma galhadinha um pouquinho mais funda. Senão você vai enroscar. Essa isca aqui é fantástica. Essa aqui não pode faltar, tá? Eu só tô mostrando pra você o que realmente tem funcionado pra mim, tá? Uma outra isca, pra gente finalizar essa questão de trabalho em Mung engalhada, é essa aqui, ó. Que não pode faltar. É o Joey, tá? Duas polegadas. Essa isquinha aqui, ela pode muito bem salvar a tua pescaria. Mas muito mesmo. Mas é muito complicado de arremessar. Você vai trabalhar essa aqui com molinete, tá? Essa isquinha aqui é fantástica. Você pode, inclusive, trabalhar ela com boia, tá? Eu tenho aqui vídeo mostrando a montagem e tudo. Você arremessa com a boia, vem trabalhando ela, trabalhando ela. Essa aqui pode salvar a tua pescaria. Essa isquinha aqui é fenomenal. Agora vamos partir. Só pra lembrar também, pessoal, que todos esses macetes aqui, muito, de uma forma muito mais aprofundada, você vai encontrar lá no meu curso de pesca de roubalos com iscas artificiais. Acesse aí no www.pgpersonalfishing.com.br. Vou repetir. www.pgpersonalfishing.com.br. Vai lá embaixo, tem a área lá de cursos. Cursos, meus cursos. Você acessa lá, você vai gostar demais. Valeu, um abração, galera. Para pescaria dentro do mangue, mas no fundo, lembrando que nessa época, se você não tiver conseguindo encontrar o peixe nas galhadas, nas pescarias que geralmente é a número um, que o pessoal mais gosta, né? A grande maioria de cada dez pescadores, sete, gostam mais da pescaria com pug, porque você consegue pescar o peixe no visual, vê o peixe atacando, né? Fica uma pescaria mais gostosa, né? Você se sente mais participativo da pescaria. Mas tem a pescaria de fundo também. E às vezes você não vai conseguir encontrar o peixe na galhada, não vai conseguir fazer a pescaria de pug. Aí é legal você partir para a pescaria de fundo. Para a pescaria de fundo, você tem algumas possibilidades. Primeiro, você pode usar o carlshed com o jig head, nesse caso aqui, tá? Vai trabalhar ele como se fosse um camarão normal, camarão com o jig head. Você pode usar os tradicionais, camarões tradicionais também com o jig head. Lembrando, tá gente? Não é legal você usar camarão muito grande, pequenos ou médios, tá? Você tem diversas cores aí. A cor, você vai usar de acordo aí com a questão do fundo que você estiver trabalhando. Se você estiver trabalhando num fundo de mangue, geralmente é um fundo puxado aí para a terra, lodo. Então é legal essas cores assim, ó. Amarelinho, branquinho, transparente. Funciona legal, dá um contraste. Então é um contraste gigantesco, mas dá um contraste legal no fundo. O verde limão também vai muito bem. Isso é o basicamente... E o trabalho é o trabalho tradicional, tanto do cal, a diferença desse para esse é só o rabo, tá? O peixe, ele vai ver só o rabinho vibrando nesse e esse aqui o camarão tradicional. Às vezes vai bater nesse e às vezes vai bater nesse. É interessante você ter os dois porque é diferente o trabalho. Esse rabinho aqui às vezes pode dar uma diferença muito grande. Às vezes ele não está batendo no camarão, mas bate nesse aqui. Lembrando que existem características interessantes para você fazer a pescaria de fundo dentro do mangue nessa época. Você vai geralmente encontrar os peixes nas curvas de rio. Nas curvas de rio você tem ali, de um lado, na parte fechada da curva, na parte menor da curva, você tem o depósito de sedimento devido à correnteza de maré. E do outro lado você tem a parte mais funda, a parte aberta da curva, a parte mais funda. Você coloca o barco na parte rasa, remessa na parte funda e vem batendo. Praticamente todas as curvas de rio é onde você pode encontrar. E onde você vai encontrar ele? Geralmente no degrau. Você tem ali um degrau. Porque a calha do rio é feita assim. Ela é assim e depois ela tem a parte rasa, que é a parte alagada. Então ela é assim e depois você tem a parte rasa, que é alagada. Geralmente, quando você sai do alagado e parte para a canaleta, você tem ali um famoso looping, que a gente chama. É um degrau. Não tenho nada para mostrar aqui, mas é um degrau. É como se acontecesse mais ou menos isso aqui. Ela vem com a profundidade e depois ela cai com a profundidade grande. Geralmente o predador fica ali na parte camuflada, esperando a presa passar por esse degrau. Quando ela passa por esse degrau, ele pega. E quando você passar com o seu camarão trabalhando, quando você sentir que ele está demorando muito para cair no fundo, e estava caindo legal, é que você pegou o looping. Ali é geralmente onde ele vai atacar. Isso acontece muito nas curvas de rio e também nos rios principais, onde você tem ali a formação de degraus. Procure achar esses degraus, os famosos loopings, que você vai conseguir pegar o robalho muito bem. Porque nessa época, mais pervas do que flechas, e quando você pega flechas, geralmente são flechas menores. Tá bom? Mas consegue fazer uma pescaria bem legal. Ambientes aí de barra. Ambientes de barra. Ah, lembrando. Só esqueci de me falar uma coisa e é bom falar para vocês. Os jumping pigs também funcionam muito bem nessa época. Então não pode deixar de faltar. Os jumping pigs também... Principalmente essa cor aqui, o cromado. Outras cores, como essa aqui, o palhacinho. Esse aqui é fantástico também. Uma imitação de coral. Vai muito bem também. Amarelo com preto também. Vai muito bem. Essas cores eu tenho muito resultado. Lá na loja, inclusive, o jumping gig. Tanto o modelo sapinho quanto o pin doc. Tá muito baratinho. Se não me engano, acho que é R$12,00. Já com dois suportes hook. Vale muito a pena. Uma isca muito boa. Não pode faltar na tua tralha. E uma outra isca que eu esqueci de mostrar para vocês é a iron. A iron você consegue trabalhar tanto na galhada quanto nas curvas no fundo. Porque você pode jogar no fundo e vir pindocando como se fosse um sapinho. E na galhada, se você não deixar ela afundar muito, você consegue vir com ela vibrando. Ela vibrando. É uma isca muito legal. Ela tem um tamanho muito bom. Então essas duas cores funcionam muito bem. Muito bem. Na verdade, da iron, todas as cores que tem lá na loja, elas vão funcionar bem. Todas elas, sem exceção, vão funcionar muito bem nessa época. E essa isca aqui é uma isca que já me salvou muitas pescarias. Eu estou te mostrando essa isca porque realmente é uma isca que vai funcionar muitíssimo bem. Tanto nas galhadas quanto no fundo. Desde que o fundo não seja um fundo com enrosco. É uma isca de galateia. Então é fácil de enroscar. Agora vamos para os ambientes de barra. O que vai funcionar nos ambientes de barra ali, nos canais principais, é a pescaria de fundo. Serve o que eu te falei agora para a pescaria de canal. Serve exatamente para a pescaria de barra. A diferença é que você vai ter que aumentar um pouco o tamanho dos seus chumbos. Geralmente os ambientes de barra ali são mais profundos. E aí uma isca que funciona muito bem é o japonjig. Ele é mais compacto, é mais fácil de você trabalhar, de chegar no fundo. E o camarão você vai ter que colocar essa peça, que é o jig head, com um peso um pouco maior. Mas não muda muito. Os tamanhos também são tamanhos pequenos e médios que vão funcionar legal. E nesse caso a iron também vai funcionar muitíssimo bem. Em ambientes que você tem ali porto, geralmente você tem ambiente de porto, você tem os cais, os piers. Nos cais, a isca que vai funcionar legal é a iron. A iron vai funcionar muito legal, principalmente, principalmente cromado, cromado com verde, cromado com alguma coisa. Porque imita exatamente o peixe que está servindo de comida nesses ambientes. A iron funciona que é uma maravilha. E de plugue, o plugue com a barbeira maior. Essa lips da lizard vai funcionar espetacularmente. É uma isca fantástica para esses ambientes de porto, de cais, de pier. Você joga embaixo do pier, trabalha ela legal, que vai funcionar muito bem. Assim como também a iron. Fica a dica aí. Além de que, nos ambientes de cais e de porto, uma outra isca que vai funcionar muitíssimo bem são os de oi. Você deixa afundar um pouquinho mais. Os de oi funcionam pra caramba, assim como também o pedal, o jerk e o pedal. O jerk e o pedal. Funcionam muitíssimo bem. Esse softs, nesse ambiente de porto, vai funcionar uma maravilha. Ambiente de costeira. Ambiente de costeira. Ambiente de costeira é legal você usar o camarão. Só que o camarão puxado mais pro vermelho. Mudou o fundo. O fundo agora é um fundo mais puxado pra areia, pra pedra. E aí o vermelho dá um contraste legal. O marrom também dá um contraste bacana. Vai funcionar legal. Lembrando que você vai ter que regular o tamanho do peso do seu jig head. Você vai ter que usar a cabeça aí. Tá com correnteza? Tá sem correnteza? Profundidade? Você vai ter que colocar o tamanho do peso pra você conseguir sentir o fundo desde que não vira um tijolo. Não pode cair muito rápido no fundo, senão não tem efetividade. No ambiente de costeira, os plugs não tem a tendência de ter uma pescaria bacana. A não ser que você tenha ali a visão de gaivota atacando peixinho na superfície. Aí sim. Aí você pode usar plugs. E aí o plug que eu aconselho seria esse aqui. A lips e a aero. Aí vai funcionar muito bem. A aero é um casinho à parte. A aero pra costeira. Se você quiser jogar ali próximo às pedras na espumeira e trabalhar ela legal, também funciona bem independente se você tiver ou não tiver cardume, que geralmente ali vai encostar peixe. E aí ele vai funcionar muitíssimo bem. E além disso, você pode, além de pegar, de repente, um roubável, você pode também pegar um pampo, pegar um charlete, pegar uma cenâmicoara. É uma isca fantástica pra esse ambiente aí de costeira, tá? No resto, é fundo. Na grande maioria das vezes é fundo. Camarão, tamanhos pequenos e médios. Não há necessidade de usar o grande. E principalmente com colorações puxado aí pro vermelho, marrom escuro, roxo, cores mais fortes aí pra dar um contraste legal com o fundo que ali agora vai ser um fundo de pedra e de areia. E uma outra opção que você tem aí, que eu diria pra você que é a melhor de todas, é a pescaria noturna. Nessa época é a grande pescaria, tá? A grande pescaria que vai funcionar bacana, que vai ter um rendimento muitíssimo bom, é a pescaria noturna. É onde você tem a iluminação jogada pra água. Eu já falei bastante pescaria noturna aqui. Vou passar rápido. Só vou dizer o que tem que ser feito. Não todas as técnicas, se você quiser tem vídeo aqui no canal falando. Mas a pescaria noturna de todas elas tem a tendência nessa época de frio de ser a melhor de todas, tá? Por um caso muito fácil de entender. Nessa época o peixe concentra em locais onde tem iluminação. O alimento do peixe não é o camarão. O alimento do peixe nessa época são peixinhos mesmo. E ali próximo dos pires, onde você tem iluminação, próximo de estruturas onde tem iluminação, tem a concentração desses peixinhos e aí o robalo vai encostar ali pra comer. E as iscas que vão funcionar não são iscas de fundo, são iscas aí, nesse caso, são iscas de plugs e os softs que eu te mostrei agora, tá? Tanto o cow jack quanto o cow paddle funcionam pra caramba. Lembrando que aí o ideal são cores claras, tá? O Joe A funciona muito bem. Esse grow funciona muito bem. Esse chazinho com glitter também funciona muito bem. Essa cor aqui, ó, do paddle, verde-limão, funciona muitíssimo bem. E esse aqui, ó, branco com amarelo, também vai, mas vai legal, tá? Na boinha, esses de duas polegadas também vai e vai muito bem. Esse aqui, sem comentário, vai muito legal, tá? A lips da Lizard vai muitíssimo bem de noite, tá? Uma isca que vai legal pra caramba de noite também, de plug, são as da KV, as tweetbaits. As tweetbaits da KV vai e vai muitíssimo bem, tá? Lembrando que são cores claras também, tá? De noite a tendência aí é você ter uma água bem clarinha, tá? E aí não poderia faltar, que funciona muito bem de noite, são aí as arrow. As arrows, as arrow, vai e vai muitíssimo bem, tá? Cores claras. Essas arrows aqui são campeãs de noite. Pegam e pegam demais. Uma outra isca aqui de noite também funciona bacana é a iron. A iron funciona muito bem de noite. Vai muito bem mesmo. Tamanho perfeito. Vai muito legal de noite. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. Ah, iscas de fundo pra noite geralmente não funcionam, tá? A profundidade geralmente nesses locais onde você tem porto, iluminação, são muito grandes. A incidência da luz artificial pra chegar lá no fundo, ela com poucos centímetros, um metro, um metro e pouco pra baixo, você já fica tudo escuro e o peixinho vai tá comendo muito mais em cima, onde tem iluminação. E aí você não vai encontrar o peixe no fundo, o peixe não consegue enxergar a isca. O peixe geralmente não funciona, a não ser em lugares que você tenha bem raso, um metro, um metro e meio no máximo. Aí você pode tentar as iscas de fundo que aí vai bater. A mesma coisa serve pro stick, tá? Stick de noite não tem a tendência de funcionar muito bem. Lembrando que o peixe vai comer muito mais em cima. Aí você vai falar, mas como é que o stick não funciona se o peixe vai comer em cima? Por causa da iluminação. Quando o peixe olhar ali, a iluminação acaba dificultando ele enxergar o stick. De noite a gente tem, inclusive, que facilitar pro peixe. Trabalhar a isca sem bater muito, sem dar muito toque. Você vai mais recolher mesmo. A não ser o joe, que você vai ter que dar toque, senão ele não tem trabalho nenhum. O pedal você não precisa, porque o rabinho mexe. Esse aqui, você vai ter que dar pouquíssimos toques, né? Senão ele não tem trabalho. Agora, todas as outras, os plugs, principalmente, você vai dar uma cacetada só pra entrar na água, pra fazer aquele barulho, chamar atenção. Depois você vai mudar, é só recolher. Quanto mais rebola a isca, melhor. Aí você vai mudar a velocidade. Recolhe mais rápido, recolhe menos rápido, até achar como que o peixe tá pegando. Por isso que a Aeron e a Aeron, essas duas iscas, funcionam muito bem. Essa isca vibra muito. E essa... E essa rebola muito, tá? São iscas fantásticas. Todas essas iscas, vocês vão encontrar lá no www.espaçopesca.com.br Lembrando, galera, que todo o material aí, que eu mostrei aqui no vídeo, tem lá no www.espaçopesca.com.br Lembrando que é sem o cedilha, vai ficar www.espacopesca.com.br Com preços maravilhosos que a gente fez pra você, a nossa loja virtual aí do pescador. Feita de pescador para pescador. Galera, é isso. Acho que eu dei uma explanada geral, dei um panorama geral pra vocês. No inverno, você tem que mesmo mudar a tua pescaria. Fazer mais dessa forma, como eu falei pra vocês. A tendência é vocês terem uma pescaria. Eu dei um panorama legal em cada tipo de ambiente. Mas o que vai funcionar desses todos, na sequência, seria o seguinte. Primeiro no magno. Depois nos rios principais e nas bocas. Depois, ambientes de porto, mais ou menos empatado. Depois, costeira, que é um pouco melhor. Parte pra costeira. E se você quiser mesmo ter muito mais eficiência, parte pra pescaria noturna. Fazendo isso, com certeza você vai encontrar o peixe e vai dar uma melhorada muito boa nas suas pescarias. Bom, galera, é isso aí. Espero ter ajudado. Não esquece de deixar aquele like legal pra gente, que é muito importante pro nosso canal. Quem não é inscrito, se inscreva. Que também vai ajudar bastante a gente. E é isso aí, gente. Bora pescar, bora se divertir. Bora tocar pra frente aí. Valeu, um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma